Olá pessoal, nós teremos neste sábado muitas novidades para você. Além do estúdio novo, que você vai ver por aqui, nós temos também assuntos muito importantes, como por exemplo, o uso do arquivo morto. É, sabe aquelas pessoas que gostam de jogar na sua cara o que você fez de errado no passado? Então, nós vamos falar sobre esse assunto neste sábado. E nós também temos um casal que tem uma história assim bem, bem diferente, né Renan? É a história deles que começa com a busca deste marido pela própria felicidade. E você vai ver como quase isso acabou com ele e a própria família. Ah, e tem também uma pergunta super cabeluda, mas que nós deixamos para o Pucato e a Cíntia responderem. Eles vão se divertir respondendo essa pergunta. Então, é neste sábado, não perca, aqui na Escola do Amor, da Record TV.